Quem aqui sabia que eu perdi o movimento das pernas? Eu fiquei seis meses de cama sem conseguir levantar. Fiz uma cirurgia nas costas. Eu quero saber se os meus seguidores, a maioria sabe ou a maioria não sabe. Se não souber, eu vou contar essa história. Põe foto de antes e depois, vocês verem. Cara, eu perdi todos os músculos, eu definhei na cama, foi um negócio bizarro. Mas depois eu conto, depende do que sair a enquete aqui. E aí, o que acontece? Quando eu vou fazer esses cursos, quando eu vou viajar, fazer viagem longa. Cara, minhas costas ficam destruídas, não é mais que eu fico um tampão sentada. Regaça minhas costas. Então, eu quero dar uma super dica pra você que tem problema nas costas. E incha ainda, né? Problema de retenção de líquido. Essa cinta é da Miracobel. Eu sempre mostro ela pra vocês. Ela é que mara. Às vezes eu uso ela com calça, ó. Eu tô com uma calça de moletom rosa. E a cinta, e às vezes dá pra sair com ela, que ela é super bonita. Cara, ela prende super as minhas costas. Tá vendo essa barbatana aqui? Essa barbatana é de silicone. Essa barbatana é de silicone, ela é super confortável. E ela mantém as minhas costas retas. Então, é uma maneira de eu me estruturar. Inclusive, quando eu vou nos lugares, você pode colocá-la por baixo, que ela é super confortável. E agora, por exemplo, eu vou chegar, pegar a Sofia no colo e tudo mais. Então, eu preciso estar estruturada. Sem contar que ela não retém líquido. Então, ela, tipo, drena. Você fica com a cintura fininha, acenturada. E ela manda embora todo o seu líquido. E que ela é linda, né, gente? Ela tem rosa, ela tem preta. Ela é uma cinta linda, 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 que dá pra usar como roupa mesmo. Se você quiser, ou botar uma camisa por cima, ou pode botar por baixo das coisas. Enfim, sul e sudeste, o frete é grátis. O valor dela é sensacional. Ela é incrível. Eu super indico ela há anos. Então, corre lá pra você ter a sua. Tem bege, tem preta. Tenho certeza que você vai se apaixonar. Tchau.